Sejam bem-vindos à terceira e última parte do programa. O nosso último convidado de hoje é o MC Trancafulha. Ele que vem-nos falar sobre as suas novidades de 2020. Trancafulha, MC Trancafulha. Tudo bom, tudo bom? Bem-vindo. Bem-vindo, já. Skra-tra. Skra-tra. Como é que é? Como é que estavas a fazer a bocado? Sim, pomba, um periquito. Um periquito. Um periquito também é um tema teu. Já, o meu. Muito bem. Trancafulha, como é que começaste a cantar? E esse, o teu estilo surge de onde? Já. O meu estilo surge de cabeça. Já, eu pensei e comecei a... Começaste a fazer pura e simplesmente, foi tudo natural? Já, tudo natural, tudo isso é natural, já. E agora, hoje em dia, és um famoso, não só em Cabo Verde, mas pelo mundo inteiro, não é? Graças a Deus, já. E como é que surgiu o grupo? Tu continuas a cantar e a dançar com o Skraitu Panda? Skraitu Panda é um grupo que eu criei no início. No início da minha carreira, e depois não bancava para participar, que o grupo bancava, calma, mesmo, continuo. Vocês, quando começaram, só dançavam, não cantavam? Não, já. Se a pessoa não está a cantar, só cantar, só no começo, não se está... Depois não fica até cantar, assim, né? Ok, muito bem. E passaste a cantar, sentiste a sensidade que tinha, em vez de dançarem só as músicas de outra pessoa, convinha começarem a dançar as vossas também? As vossas, já. No começo de cantar, não se canta, não se canta, não se música também, não se música. Muito bem. Só, já. E, meu Deus, e começaram a cantar e a dançar, virou a febre? Virou a febre, depois continuei. Aderiram muito e... No início era só a brincadeira, só a brincar, a brincar, a brincar com o público de lá. E o público gostou, ficou a gostar, a gostar, até. Mas esperavas que as pessoas fossem aderir ao teu estilo musical, de dança? Eu acho, não esperava isso agora, mas eu rebentei naqueles cenas e eles gostaram. Muito bem. Então, o teu primeiro, o teu primeiro não, no dia 16 de fevereiro, lançaste então o teu novo videoclipe, que é o... Que é o Toro Pó. Toro Pó, é. Toro Pó. Toro Pó, é. Muito bem. Toro Pó e se vira, é. Exatamente. Se vira. E como é que foi gravar este trabalho? Já gravei, gravei em Cabo Verde e depois mandei para o DJ Samuka, eles levaram nos Javans para fazer mixagem, masterização. E está muito bom. Nós vamos acompanhar então o Toro Pó agora, pode ser? Vamos, claro. Bora lá acompanhar o Toro Pó, música nova do MC Tranca Folha. Cá. Tranca Folha, Tranca Folha, Tranca Folha. Tranca Folha, Tranca Folha, Tranca Folha. Sem deus coisas que não passam nele, sem a banca ali dentro. Tranca Folha, Tranca Folha. Tranca Folha, Tranca Folha. Aí, o que eu faço? Não, 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 não. Não estou, não estou. Vai, unha, não sei. Tenta ovo, chintado na palavra. Corta a unha, os rios, e unha larga-se. Xuxa a dê-la, a própria. Ska! Tranca-nambi! Se nunca pôde no terrat, adora-vos-o! Noturno em mim, em uma obra Nerega, fete, fete, fete. Pui, ignorá, o danfote. Deu tudo em mim. Pui, ignorá, o danfote. Gosto com mão de fama. Puta-dê, o teu flã, eu te quero ver. Por favor, gosto com mão de fama. Puta-dê, o teu flã, eu te quero ver. I don't know. F Komm всё, F Kommpira, f Kommpira, f Kommpira Bachelor ramas. Temсте�, Fnormpasimas wa te dizer em paz 봐... Temuste falamas wa te dizer em paz foi nebo e com paz... Tem USS Orlando New,arto tem um muçoев com limba. Tchau. Música 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 Coitada da moça, oh meu Deus do céu, coitada, Torrabupó, ela foi Torarupó, foi se virar, vai se virar, muito bem, tu viveste essa história, né? Já vivei essa história, eu conheci a moça, eu estava a trabalhar na obra, já, trabalhava na obra, a moça não me deu bola, não me deu bola, depois que eu fiquei famosa, ela me deu bola, agora se vira. Ela sabe que essa música é para ela, né? Ela já sabe, ela já sabe, ela já sabe, foi Torar os seus paus. Foi Torar os paus, não é? Olha, sabes porquê que eu estou muito feliz? É a história, olha. É verdade, mas é bom e contares dessa maneira alegre, tu trazes mensagens boas, é isso que eu notei, tem mensagens boas nas tuas músicas, mas contadas de uma forma diferente e alegre. Os teus videoclipes têm muita força, muito poder, quer no YouTube, quer no Facebook, eu tenho visto, não há música que tenha menos de um milhão de views, isso é ótimo, mas a que está mesmo com maior impacto é a Mamambua, que vamos ter a oportunidade de ver também, mas só daqui a pouquinho. Entretanto, a tua agenda do ano, meu Deus, sabes que eu nunca tive aqui ninguém sentado aqui ao meu lado, ou sentada, a dizer que já tem a agenda do ano fechado. Já, já, o ano inteiro, nunca parei um ano de show, graças a Deus, não parei uma semana. Ou seja, está fechada já este ano? Já, já. Estás na Europa, quais são os países que vais atuar? Já, já, quando eu cheguei, daqui a pouco já fui a Suíça, França, Luxemburgo e esse fim de semana estou no pé, depois vou para França de novo para Leão, depois eles mandaram... Voltas para Lisboa? Para Cabo Verde também. Ah, vais para Cabo Verde? Mas não paras? Não paro, não paro. Vem para Cabo Verde para o festival, para torno em Vila, para torno em Nice, França. Exatamente. E para as pessoas que depois vão querer te acompanhar, que estão nesses países, vão acompanhar a informação onde? No teu Instagram, no Insta da agência? Meu Insta, meu Insta de agência e DNA Produções também tem lá... DNA Produções? DNA Produções é o agente meu que... Que toma conta da tua agenda e da promoção. Ou seja, para quem quiser acompanhar a agenda artística aqui do nosso MC Tranca-Fulha, está ali no canto superior direito, temos o MC Tranca-Fulha Oficial, o Oficial tem que estar. Ah, claro. Já não encontram. O Oficial tem o Oficial com o maior seguidor, você vai achar todos os... Quantos seguidores é que tem, já agora? Agora, fiz esse Instagram em pouco tempo, está com 52 mil seguidores. Uou, já vais longe. Mas mesmo assim eu ainda tenho mais que tu. Sim, sim, porque eu fiz em pouco tempo. Pois, e em pouco tempo já, isto foi a 15 de Fevereiro, pronto, temos aqui a agenda, para quem não tem assim oportunidade de ir agora ao Instagram, temos então 15 de Fevereiro já foi, fevereiro já foi e temos agora a agenda de março. Março, já. Isto é até 30 de maio, esta é a agenda? 30 de maio. Ok, Portugal 4 de abril, pronto. Este fim de semana temos aqui, OPE, Lisboa. Exatamente. Tem Miguel Irva, esse, tem o outro também, o Março. Ok, ok. Tem o Cabo Verde, França, Espanha, Portugal, Espanha, França, Holanda, temos muito, muito. Tens que aprender a falar mais línguas. Mais, já, eu falo riolo pouco, pouco. Muito bem. Língua se atrapalha. É verdade. Que é ser bem. Mas eu estou a perceber, 90% estou a perceber, não te preocupes, ok? Mas espera que sim, português falo, claro. Não, mas não tem problema, eu estou a perceber. Branca Folha, nós voltamos já à nossa conversa, ok? Vamos, vamos, claro. Vamos ao palco pela última vez, ouvirem então Neia Castro, desfrutem. É.